Cavalgada Do dia 15 de novembro de 2016, Jandar do Sul Avenida Nunciato Sone Associação dos Cavaleiros de Jandar do Sul É esse, esse é o cara, é o Luiz É o Vila Sentido, bom sucesso Mais Cavaleiros Amazonas também Cavalgada 15 de novembro de 2016, Jandar do Sul Em homenagem ao 15 A procuramação da República O mascote da Cavalgada está ali É isso aí amigo A concentração deve ter sido Na antiga estação ferroviária É isso aí Cerca de 500 cavaleiros Na minha avaliação Fui